Os cartões de crédito Weezing têm vantagens únicas como anuidade grátis, pagamentos flexíveis, podendo definir quanto e como pagar em cada mês, possibilidade de transferir parte do limite de crédito para a conta à ordem e pagar em prestações fixas. Junta-se um vasto conjunto de seguros gratuitos e descontos em parceiros, tudo sem mudar de banco. Por isso, os consumidores atribuíram aos cartões de crédito Weezing o prémio 5 estrelas. Obrigado.